No momento de reflexão deste dia, digo-lhes o seguinte, Jesus nosso Senhor veio e nos deu a salvação nos ensinando uma doutrina perfeita e uma disciplina que nos moraliza para viver como Filho de Deus. A Santa Vó Rosa, o nosso querido e santo irmão Aldo, prosseguiu ensinando, portanto, esta verdade dos céus para que a salvação de Jesus fosse, portanto, uma constância na nossa vida. Você, amigo, vive a disciplina, a doutrina que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos ensinaram?